Olá você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online, o portal da Zona Norte, boa noite para você, uma ótima terça-feira, finalzinho já do dia, mas com muita benção, principalmente porque a gente está aqui no Colégio Coração de Jesus e um momento muito especial, está aqui com a irmã Selma para terminar a nossa terça-feira com muitas benças como eu já mencionei e hoje um momento muito especial da irmã Selma, a primeira comunhão dos alunos aqui que participaram do momento de vida, de formação e agora eu vou receber a primeira comunhão, esse momento de festa, de alegria para a família, não é só de quem está recebendo, mas para a família inteira porque é um momento bacana, importante para a família, boa noite, seja sempre bem-vindo aqui ao Sobral Online, explique para a gente esse momento que também é formativo para a vida dessas crianças. Boa noite Jonas, boa noite a todos que nos acompanham, o Sobral Online é sempre uma alegria recebê-los aqui na nossa escola, nessa grande parceria que a gente tem com vocês, é um momento muito significativo, muito importante e de grande alegria para todos nós, como as nossas crianças estavam na realização desse momento acontecer, foram mais de dois anos nessa espera, na verdade devido a pandemia a gente deu uma parada no período de formação, mas a gente retornou em 2021, em 2022 exatamente para dar continuidade a essa formação e agora a gente vem selar todo esse processo formativo de iniciação cristã, que na verdade a primeira eucaristia é esse segundo passo da nossa formação cristã, primeiro o batismo, segundo a primeira eucaristia, a confissão que eles também passaram por esse processo até chegar aqui e a gente vivencia junto com eles, com eles e as famílias, esse momento que é tão especial, receber Jesus pela primeira vez, receber seu corpo, seu sangue, isso vai marcar eternamente a vida dos nossos meninos, com certeza. O Renato está comentando aqui, é um momento muito lindo, as pessoas estão assistindo a gente aqui, está conferindo, está acontecendo a missa nesse momento e a gente fica muito feliz, porque a escola ela é para a vida e a família participa desse momento também, é um momento formativo, não somente educacional, mas educacional para a vida também e a religião ela faz parte da nossa vida. Com certeza, a gente fica muito feliz de contribuir na formação dos nossos alunos, não simplesmente na formação de aprendizagem, da intelectualidade, mas principalmente na formação cristã também, da vivência dos valores, do cultivo da nossa fé. E eu acredito muito que esse momento é um dos grandes marcos na vida dos nossos alunos, que estão experimentando aqui, receber na nossa escola, por meio da celebração eucarística, a sua primeira comunhão. A gente quer agradecer também a todo mundo que está acompanhando a gente, a Jaqueline está dando boa noite para a gente, de vários locais. A irmã é suspeita de falar, mas eu vou conversar aqui com a mãezinha, que vai falar para a gente desse sentimento de alegria, como a irmã está comentando, mas de participar desse momento que marca a vida do seu filho e de tantos outros que estão participando agora. Como é o seu nome? Filomena. Fala para a gente dessa alegria, desse momento de alegria que você está compartilhando para o seu filho e para outras crianças. Boa noite. Com certeza, é um momento de felicidade para as famílias, principalmente as famílias que buscam, hoje em dia o mundo tão conturbado, acho que as famílias buscam muito espaço em que as crianças possam falar, conviver, sobre essa questão humana, religiosa também. Eu acho que a gente encontra isso na escola, é bem acolhido. E esse dia realmente é um dia muito especial para pais, mães, para as crianças, para a comunidade escolar como um todo. Muito obrigado pelas informações e pela participação, tá bom? Obrigado, irmã, também pelas informações. Uma ótima noite para você, a todos que nos acompanham, aqui pelo Sobral Online e pelas nossas redes sociais. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, estamos aqui no Colégio Coração de Jesus, está acontecendo a missa, a primeira comunhão dos alunos aqui que participaram desse momento formativo, que vão receber pela primeira vez o corpo de Cristo, a tradição católica, que o Colégio Coração de Jesus trabalha muito bem nessa questão. E os pais aqui ficam felizes, não somente as crianças, mas é um momento que toda a família compartilha com o mundo desse momento. Mais informações você acompanha no nosso portal sobralonline.com.br e também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Você pode acessar a nossa equipe, acessar e entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 88992223363. Sobral Online e o portal da Zona Norte. A qual é o Instituto do Criador de Criador de Criador de Criador de Criador de Criador de Criador? A qual é o ты? A qual é o presente? A qual é o surtout? A qual é o trabalho que faz uma vida de venda?